Salve, salve, parlamento jovem de Minas, aqui quem fala é a Cadu dos Anjos. Eu tenho 28 anos e sou gestor do Centro Cultural da Favelinha, uma iniciativa independente daqui de Belo Horizonte que está mudando a realidade dos moradores da Brunelada da Serra. E estou aqui hoje para falar que eu estou super feliz com esse debate que vocês estão propondo sobre a discriminação ético-racial, que é uma pauta que tem que ser falada sim. O racismo existe no Brasil, o racismo é diário e o preconceito também. Existe preconceito geográfico, preconceito contra a orientação sexual. Mas falando assim desse recorte racial, é muito importante ter isso na pauta porque eu trabalho direto com jovens negros, tenho meus dançarinos e dançarinas de funk. E é super engraçado assim, quando a gente chega em algum lugar para fazer os shows e tudo mais, a galera sempre olha meio estranho de fato, chegou a galera da favela e tudo mais e depois dos shows a galera vem querendo tirar foto e tudo mais. Isso é triste porque a gente quer ser bem reconhecido, a gente quer ser bem aceito, bem quiso, ninguém quer ser abraçado em nada, não sabe? A gente quer ser só respeitado. E eu acho que é o que o Brasil está precisando no momento, é de respeito, empatia, de se colocar no lugar do outro, sabe? O Brasil é um país negro, é um país miscigenado. Então passou da hora da gente botar isso na pauta e até de evoluir essa pauta, de acabar o racismo e começar a gente a discutir outras coisas, botar economia na mesa, botar educação, saúde, sabe? Então esse é o meu recadinho para a galera, estou muito feliz que vocês estão engajados nesse assunto e procurem as redes sociais do lado da favelinha que a gente tem muito para colaborar com vocês.